Fugir da responsabilidade, eu lhe entregava aquela responsabilidade para a igreja. Para a igreja, ela é responsável. Cuidado do meu pai, cuidado da minha mãe, não é? E eles estão velhos, estão doentes, estão fracassando cada vez mais. Agora que a gente tem os amigos, por exemplo, eu sou casado, certo? Certo. Agora a gente mora na casa da minha mãe. Eu sei que você é casado, eu sou o casado. Você casou aqui, ué? Então, eu quero que minha esposa fale assim, não, agora você tem que deixar o seu pai e a sua mãe. Mas se eu abandonar o meu pai e a minha mãe, eu estou feliz em abandonar muito com Deus. Agora você, por suposto, você tem a obediência a você com ela. Agora o cuidado dele é um cuidado seu, né? É seu, não é a responsabilidade dela. Quando ela dá de amor, eu não sei o que é esse pai. Deixar ela no lado certo, ela tem o direito dela, como esposa, né? Eu sei no primeiro lugar, mas é assim, não deixando ela cuidada. Posso estar lá com sua mãe, estar lá com sua casa, estar lá com seus cuidados. Isso, mas cuidando dela separadamente, ajudando ela no que eu preciso. Porque nem sempre a sobra se dá bem com mãe. Nem sempre tem sobra. O que você falou aí, o que você falou aí, dá de entender. É ciúme. E ela quer uma separação que está com a residência. Então, a casa, você tem que obedecer, primeiramente, não. Mas não deixe, abandonar o seu objetivo. Você quer ajudar. E se você tiver um cuidado, se você tiver condição de pagar, se você não paga. Mas não deve levar sozinha para descer. A gente quer ir com a rede, né? É. Ou você. Ou você quer ir com a rede. Ou você quer ir com a rede. Eu tenho que apreciar, bem que as duas sejam muito bem. É. Mas é a vida que é só descer. É só isso, é muito a palavra de Deus. É. Muitas vezes a vida se contra... Não é que a vida se contra a Deus. As pessoas se contradizem. É. É. É um dos três que é um... É. Tu falar... Quando nós aqui viemos falar de Jesus, ele tem uma palavra... Às 24 horas. Ela não vê falar. Ela não tem a palavra direta. A pessoa vai falar o que está aqui dentro. Agora, falar de Jesus também, irmãos, vai de ação. Porque a gente fala tanto do mundo de Jesus, é igual os fariseus da época. Eles conheciam muitos escritos bíblicos. Mas eles não tinham entendido qual era o mandamento que Deus pregava. Porque falar de Jesus é bom. Mas e vivenciar Jesus? É aí que está. É o que... Ajudá-la, sustentá-la, né? Agora que ela está precisando, né? Marcar, né? Para levar em médico, né? O... Tinha um texto... A gente recebeu um vídeo... Uma mulher, com o marido dela, que estava com doença. E esse filho passou para ele, ouvi-meões. Vocês viram e falaram. E aí o pastor estava pregando, falando assim... A mulher disse assim, olha... Meu Deus... Ela é do marido, é do médico. Foi constatado um câncer na estômica. E eu chamo. O médico falou assim... Doutor, eu creio que Deus vai salvar o meu carinho. Eu creio. E ela começou a orar. Ela começou a orar, ela passou a orar. Beleza. O médico falou assim, crente ainda doido. E ela voltou de novo. E falou assim, olha, eu sei que você creia em Deus. Mas o seu marido tem nenhuma semana de vida. E aí ela começou a orar, ela ficou a semana toda orando, 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 orando. E um dia o pastor mandou ele lá buscar ela na casa dela, porque ela não tinha nem forças mais. E ela dentro da igreja, ela falou assim, olha, igreja, eu creio que Deus vai salvar o meu marido. Só que o que aconteceu? Primeiro dia, o meu médico lá na casa dela. E ela falou assim, o filho dela. Se não deixa que ninguém perdoe. Ela dobrou o joelho e o corão. Aí, o meu médico. Olha, como eu quero comer, eu quero comer. Aí, ela foi e falou. Amém, tem um filho que tem um filho. Bum. Não, 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 não. Todo dia, o mesmo medinho. Amém, tem um moço que tem um homem. O homem tem um medinho. Olha esse homem saindo aqui. Terceiro dia. Lá, vai o medinho de novo. Aí ele falou assim, olha, você não tem respeito por mim? Eu estou passando uma dificuldade e você não me enfia, eu estou com fome, eu estou com fome, eu tenho tempo para isso. É muito lindo que ela foi na igreja. Ela falou, igreja, eu creio que Deus vai salvar o meu marido. O que aconteceu? Eu não compro a mão lá no fundo da igreja, porque eu estou falando que eu não existo. Ela falou assim, nunca você diz que me conhece, minha senhora. Por três meses, eu bati na tua porta. E você bateste a porta na minha cara. E você tem coragem de dizer que você me conhece. Aí, o pastor falou assim, eu vou disciplinar ela. Aí, a irmã falou assim, não, senhor, não, pastor, eu não preciso disciplinar ela, não. Ela já entendeu o verdade. Aí, ela falou assim, eu já sei o que ele é. No outro dia, o mendigo de novo. Aí, o menino falou, mamãe. Aí, ela falou assim, eu já sei, o senhor quer comer, quer beber, quer vestir. Aí, ela falou assim, olha, pega ele, corta o cabelo dele, traz as roupas do seu pai, põe na mala para ele. E aí, o que aconteceu? O senhor nunca mais vai me mudar. Porque todas as economias deu para esse mendigo. E o que aconteceu? Ela fez dor. O senhor nunca falou assim, toda vez que o senhor precisar, o senhor vem aqui. Aí, este mendigo que foi, estava indo embora. Não, quer dizer, ele saiu, estava saindo da porta da casa dela. Ele volta e pega na colher. O que mais o senhor deseja? Ele fala assim, minha serva, hoje, você me conhecesse verdadeiramente. Ele falou assim, eu me vou agora nesse hospital, que ramo câncer de tomar. Porque só hoje, você me conhecesse verdadeiramente. Eu estava dando a sua comunidade. Eu estava dando a sua comunidade. Porque muitas pessoas, às vezes, são os velhos do grego. Nós não conhecemos o grego, que é a maneira que eles chegam. É aquela palavra lá de meu grego, né? De meu irmão, que eu estava muro, estava em feio, estava com fome. Não me deixe comer, né? É maldito, né? Não me deixe comer. 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 Não me deixe comer.